E quem é você, o prado Senhor, que disse que eu deveria soar tão alto? Pod Keepers Na trilha da aventura Oi pessoal, aqui é o Caio Você está ouvindo agora a segunda parte Do nosso podcast sobre Rise of the Honey Lords Ou A Ascensão dos Mestres Rúnicos Nessa parte, vamos falar da campanha Do ponto de vista do Mestre Ou seja, com muitos spoilers Caso você queira saber mais sobre Rise Porém não quer spoilers Você pode ouvir o nosso podcast anterior O Pod Keepers 9 Mesmo que você não se importe com spoilers Sugiro que ouça antes o Pod Keepers 9 Pois esse podcast é uma continuação direta dele Fiquem agora com o podcast e os spoilers Em sua conta e risco Falou aí A gente contou pra vocês sobre o que aconteceu em Sandpoint Aqueles eventos lá com isso na cidade Mas o que causou aquilo na verdade? Tem toda uma história de fundo muito complexa Até explicando o que aconteceu Como a gente falou antes Varízia era uma região que antigamente Há 10 mil anos atrás Onde existia o Império Tassilônico Eu nunca consegui falar isso Sem alguém cantar a música de Raul 10 mil anos Não dá assim E os Grey Lords eram magos muito poderosos Que tinham grandes impérios Naquela região do mundo E cada um deles Eles se especializavam em uma escola de magia E eram relacionados a um pecado capital Então a gente falou pecado do Stephen Mas cada um dos Hunilordes tinham um pecado Que era o principal dele Digamos assim Então tínhamos Alas Nist Que é a Hunilord da ira Que é a magia de evocação Magia de bola de fogo Principal de tudo Belimarius Que é uma mulher É a Hunilord da inveja E a magia dela é de abjuração Que é a magia mais de proteção Por isso que ela tinha inveja dos outros Porque ela só protegia Não causava dano e tal Então ela tinha Por isso que tava na inveja Aí nós tínhamos o Kazug Que é o Hunilord da ganância Que é a magia dele E a transmutação Magia que transforma uma coisa em outra A gente pode pensar Durante muito tempo Eu achei que o nome dele era Kazug E não tinha um R ali Eu fiquei sabendo Puxar o meu pau de estês Comecei a chamar ele de Karzug E ele é o da transmutação Transformar ferro em ouro E coisas assim Por isso que é a da greed Aí o Krune Que é o da preguiça Que é o da conjuração Ele tem preguiça de fazer as coisas Então ele conjura um monstro O monstro faz pra ele Por isso que é o da preguiça Aí a Shorsen Que é o da lust O da luxúria Que é a do encantamento Magia pra tipo Controlar as pessoas e tudo mais E fazer o que quiser com elas Aí tem o Xandergu Do orgulho Que é o Runor da ilusão E o Zuta Da Gula Que é o da necromancia Então esses são Os sete poderosos magos Que existiam naquela época E eles Queiavam entre si Alguns deles A história de Rise of the Runelords Foca principalmente em dois deles Que é a Aslanist E o Karzug Que Pra mim foi a maior decepção Da história inteira Por Rise of the Runelords Eu achei que eram vários deles É porque você meio que Conhece todos eles Até o final da campanha Para os meus jogadores Não sabiam se era só o Karzug O que acontece na Forja Runica O pessoal ficou desconfiado Os principais da campanha São esses dois Aslanist E Karzug Eles lutavam entre si Tinha uma guerra entre si Muito feia né Ou o que a gente sabe né Porque Xandão pode estar escondido Ah sim com certeza Você nunca sabe Onde Xandão A gente está escondido Ah ele está participando Do podcast aqui Certeza Ele está no chat aí Disfarçado de Antrax Certeza Por eles viverem em pé de guerra Os Runelords Estavam entre si Diretamente Cada um deles Pensou em contramedidas De que olha Vamos supor que Sei lá O Karzug consegue vir aqui E destruir minha cidade Eu tenho que sobreviver a isso E também existia muita coisa De um mago poderoso Do reino deles Tentar tomar o lugar deles E tal O Karzug mesmo Ele é considerado como Karzug Ou Usurpador Porque ele tomou a posição Do Unilord Sempre desconfiei Que Paula Bracho Era Karzug Então tinha essa guerra Essa treta geral Entre os Unilords Então cada um deles Criou uma maneira De conseguir se manter vivo Caso o pé acontecesse Bem Aconteceu uma coisa Muito pior Do que todos eles imaginavam Que é Cair um meteoro Sobre Aslante Os Aslantes tinham começado A se sentir orgulhosos demais Desafiar os Aboletes E tudo mais Aboletes cansaram Do brinquedinho deles E jogaram um meteoro Para cima de Golarem Destruir um Aslante E tudo mais Só que os Unilords Quando eles viviam Nesse pé de guerra Eles já estavam preparados Para desastres Então eles ativaram As contramedidas dele Contra desastres E tipo Entraram em hibernação Em estado de êxtase Estase não Estases Estase de êxtase Ah da luxúria Talvez Talvez sem entrar E fugiram do mundo E sobreviveram Aquele catástrofe A ideia deles É que passasse aquela catástrofe E os servos deles Os mais confiáveis deles Fossem até lá E trouxessem ele de volta Reanimassem os Unilords Mas o desastre Foi tão grande O meteoro Foi tão grande Que não sobrou Digamos assim Servos deles Dispostos a fazer isso Então 10 mil anos Se passaram E todos os sete Unilords Até onde se sabe Pelo menos Estavam lá Totalmente alheios Ao mundo Adormecidos Em hibernação Aí é onde começa Realmente o posto da aventura Existia um gigante O nome dele é Mukmurian Na minha aventura Ele virou Mukinha E ele é um gigante de pedra Um stone giant Aquele gigante Com a pedra toda rochosa Só que ele nasce O maior spoiler Da aventura inteira Essa aventura só existe Por causa de bullying 70% das aventuras De Pathfinder Só existe por causa de bullying Não, mas essa trata O bullying pesado Porque existe O bullying de Noal O bullying de Mukmurian E o Mukmurian Ele era um gigante Que nasceu menor Que os gigantes da vila dele Ele nasceu pequenininho É um gigante bem menor Que os gigantes normais Da vila dele Só que Quando um gigante Nascia menor Normalmente Ele despertava poderes arcanos Ele despertava poderes Místicos Ele era um feiticeiro Ah, eu posso te dizer Os funilords Na império de Tassilion Eles escravizavam gigantes A mão de obra deles Era um gigante O Mukmurian Era um gigante pequeno E ele esperava Que ele fosse atingir A puberdade gigante dele E começar a usar magia Mas isso não aconteceu Ele não desenvolveu Poderes mágicos Com medo de se tornar Um párea Da tribo dele e tal Ele começou a fingir Que ele era um feiticeiro Ele matou Um mago humano Que estava passando Na região Ele roubou esse Spellbook desse mago Basicamente E aprendeu a usar magia Da maneira Digamos assim Tradicional Com livro e tudo mais E fingiu pra todo mundo Que ele era um feiticeiro Poderoso Respeitado na vila dele Estava lá Estava lá Vendo ver dele Numa boa Casou Até que a esposa dele Descobriu que ele usava Um livro de magia Não era um feiticeiro De verdade E pra evitar que ela contasse As pessoas o que ela descobriu Ele falou e matou A esposa dele Mas no final Não adiantou de nada Pois o ancião da vila Descobriu que ele tinha Feito isso Expulsou ele da vila Não tanto por ser Um feiticeiro de mentira Mas por ter matado A esposa dele Principalmente O cara foi lá e matou Alguém na vila Que exagene É vilanesco Então expulsou ele E ele foi aí Sem rumo Foi andando pelo mundo Sem rumo Sem saber aonde chegaria Até que ele resolveu Ir até uma região Que é meio proibida Para os gigantes Era uma região Onde antigamente No passado Eles eram escravizados Pelo Sunilords Era uma terra maldita Para eles Que era o Vale da Torre Negra Como eles chamavam E ele resolveu Ir até essa região Já que não tinha Melhor pra fazer Mesmo Foi expulso da vila E foi até lá Chegando lá Ele descobriu Enterrado No fundo daquelas ruínas Uma grande biblioteca Tassilônica Preservada Porque a magia Tassilônica Conseguia preservar Os livros e coisas assim Investigou essa biblioteca Descobriu um monte De informação escondida E tal E descobriu Onde ficava Jinsalast Que era Digamos assim A capital do Karzug A capital do Reino da Ganância E é uma cidade Meio tipo Eldorado Assim nas lendas Então é uma cidade De ouro Com as ruas forradas Com pedras preciosas É um lugar muito Cheio de riquezas Então ele foi pra lá Tentar explorar Usando todo esse conhecimento Que ele tinha encontrado Na biblioteca Pra chegar nesse local Que é muito difícil de chegar Muito complicado de chegar lá Mas como ele tinha os livros Em primeira mão Ele conseguiu chegar Sem muita dificuldade Chegando lá Ele começa a explorar a cidade Vai explorar a torre do Kazugi E tal Meio que sem querer Ele acaba ativando O Huniwell O Poço Hunico Que é um artefato mágico Poderoso Que os Huniords Utilizavam pra ter os poderes deles Era uma espécie de local Onde eles armazenavam Almas de pessoas pecadoras Então como o Huniord Era o da ganância Mas era uma alma De pessoas gananciosas E ele usava essas almas Pra fazer magia E coisas poderosas E ao despertar Sem querer O Poço do Kazugi Sem querer Ele despertou O Kazugi O Huniord Que acordou Depois de 10 mil anos Endormecido E nisso O Kazugi Resolveu começar O grande plano dele De dominação do mundo Ele colocou o Kimuryan Como um servo dele E começou a tentar Retornar ao mundo material Então ele precisava juntar Várias almas De pessoas gananciosas Pra ativar o Huniwell dele E conseguir voltar pro plano Que ele tinha ido Pra um outro plano Pra escapar das tragédias E tudo mais Ele começou o grande plot dele Pra voltar ao mundo Porém Ao ativar um Huniwell Um Poço Hunico Meio que toda a rede De Poços Hunicos Que existia em Varys Despertou por alguns instantes Sandpoint Como eu falei pra vocês Foi construída Sobre ruínas acelônicas Lá embaixo de Sandpoint No subterrâneo de Sandpoint Existia Um pequeno Instalação Da Aslanist Que é a Huniord da Ira E lá tinha Um pequeno Huniwell Não se compara ao tamanho Do Kazugi O Kazugi tinha um grandão Que ele era ganancioso Aslanist tinha vários pequenininhos E lá despertou então O Huniwell Da Aslanist Huniwell da Ira Uma onda de Ira Tomou conta da cidade Pra alguns instantes E fez com que as pessoas Tivessem pensamentos Completamente furiosos Completamente fora de si Durante alguns instantes Esses pensamentos Foi o que disparou Aqueles eventos na cidade Os aborrecimentos recentes A Miko tem um irmão meio elfo Que é filho da mãe da Meiko Com um elfo E o pai da Meiko O japonês tradicional E tal Ele via aquilo Como uma desonra pra família Tinha raiva da esposa E tal Por conta dos sentimentos De eles terem sido aflorados Por esse Poço Hunico Ele foi lá e empurrou A mãe da Meiko do abismo Então esse foi uma das razões E ter acontecido Aquelas coisas A outra coisa que aconteceu Foi o Serial Killer Ele basicamente tomou Essa onda de raiva nele E transformou no Serial Killer Na hora Ele já era uma pessoa Um pouco perturbada E fez ele ficar louco Totalmente depois disso Na verdade Tem mais coisa Mas isso é pra outra Advento de pé Tem coisa de Como chama É Pazuzu E o terceiro Que é o mais interessante É que existia O pastor da cidade Que é alguma coisa Tobin Vamos chamar ele de Pastor Tobin E ele tinha uma filha Que era no área Tobin O pior clérigo De todas as instâncias Depois a gente falou Da Noália Mais especificamente Mas a Noália Ela tava grávida De um amante Da cidade dela E o pai Ficava muito puto Quando ela tava grávida Com esse cara Porque ele queria Que ela encontrasse pra igreja Que fosse uma pessoa pura E tudo mais Quando ela contou Pra esse amante dela Que ela tava grávida O cara deu no pé Fugiu Deixou ela sozinha E ela teve que encarar O pai dela sozinha O pai dela pegou ela E trancou ela na igreja O cara era clarigo De quem não? Tobin era de derra também Nesse momento Em que a ira Tomou conta de tudo Por conta do Poço Rúnico Ela resolveu botar fogo Na igreja E matar o pai dela lá Então ela botou fogo Na igreja Trancou o pai dela lá E ele morreu incendiado E ela fugiu Depois volta Com uma vilã na aventura Então foi isso aí Foi o Mukmurian Ao despertar o Kazugi Que começou Toda essa porra toda Da aventura Como que Tobin É o pior clérigo do mundo Todo mundo já teve Altas discussões Sobre como Tobin Conseguia ser clérigo De Devin Que é uma deusa boa Fazendo o que ele fazia O filho dele Era adotivo Era uma ázima Por causa disso A minha não tinha A chance de viver Não Porque você é ázima Você tem que ser sagrada Você tem que ser pura As pessoas da cidade Faziam um chá Com o cabelo dela Pra curar a doença A presença dela Pra espiar os pecados Das pessoas pecadoras Praticamente comercializava A menina Como veículo De expressão de fé E aí ela Queria sair disso De qualquer forma Por isso que ela Começou a namorar Com o primeiro Que pudesse levar ela Pra longe E aí ela começou A namorar com os varizianos Tem todo um plot Envolvendo os varizianos Que eu botei na minha Campanha por causa disso Ela começou a odiar O fato de ser azimar Se ela fosse humana Não teria nada disso Ou se ela fosse Qualquer outra coisa E aí foi toda a questão Do bullying Também De não deixar ela Ser quem é Por causa do que ela nasceu Os azimaris E lingolarem Tem a mesma idade Dos humanos Por causa dela Porque eles fizeram Esse backstory Esqueceram que azimar Vive centenas de anos Mudaram a idade inicial Dos azimaris E dos taifling E lingolarem Por causa disso Isso aí É o plano de fundo Da aventura toda Digamos assim E nesse momento É que realmente Começa pra valer a aventura É É um plano de vingança A cidade pegou fogo Passaram-se alguns anos Eu não lembro quantos foram Nós não fizemos a catedral Cinco anos Cinco anos Reconstruíram a catedral E ia ter o grande festival De, digamos assim Consagração do templo Para todos os deuses e tal E tava tendo esse festival Na cidade E tava todo mundo Indo pra lá A primeira aventura Burnet Affairns Que seria Oferendas queimadas Oferendas em chamas Depois de ter colocado fogo No templo do pai dela No Alia Ela descobriu Que o fio dela O feto que ela tava tendo Era um monstro E ela ficou meio louquinha Depois disso Mas por que Que o feto dela Era um monstro? Porque o local Que ela e o namoro dela Iam lá pra Namorarem Mas é uma palavra Mais engraçada Vamos colocar namorar Iam lá pra Se transformarem em focas Generarem em Ragnar Sassarikarem Qualquer coisa assim Cultuar A unilorgia da Alshur Era um local Que tinha uma forte influência De Lamastu Que é a deusa mãe Dos monstros De um templo De um macho enterrado Naquela região lá também Então eles iam lá E furicavam lá E por conta disso O feto Na no Alia Acabou sendo um feto monstruoso Influenciado por Lamastu E quando ela deu a luz Ao feto Ela ficou louca assim Meu Deus Meu filho é meio monstro Nasceu morto É um feto morto Mas ele era monstruoso Nesse meio de tempo De ela ficar louca Ela acabou se transformando Em uma devota de Lamastu E ela queria meio que Oferecer a cidade natal dela Na Sandpoint Como uma oferenda Para Lamastu Em troca de deixar De ser Amazimar Basicamente Ele vira um monstro Um braço dela Tinha sido oferecido Já para Lamastu E virou um braço monstruoso E ela queria Completar essa transformação E deixar de ser Amazimar Então para isso Ela ofereceria a cidade De Sandpoint Como realmente Uma oferenda flamejante Dotaria fogo na cidade Para isso E para conseguir Esse tipo de coisa Ela resolveu recrutar Goblins da região Existiam várias tribos Goblins na região A mais poderosa Era Tittle's Top Traduzia como Cabeça de Spins Ela convenceu eles A ajudarem ela A botar fogo na cidade Então durante Esse festival Que estava acontecendo Chega lá Um monte de Goblins Querendo botar fogo na cidade E aí que os heróis Começam a entrar em ação E combater os Goblins E é assim que começa A primeira aventura De Rise of the Run Lords O festival Literalmente Começa em combate Eu mestrei Boa parte do festival Na verdade Muita coisa aconteceu Lá e tal Eu mestrei Na versão anterior Acho que nessa Eles até colocam Mais eventos Que o festival Nas edições originais É Ó, tá tendo festival Mas é Goblins aparecem Corram pra todos lá Literalmente Os Goblins atacam No meio do texto Descriptível De começo da aventura Eu coloquei algumas coisas Tinha alguns eventos Alguns comes Alguns bebes Algumas competições Tinha umas coisinhas lá Mas a aventura Começa aí Goblins atacando a cidade Aí acontece um monte de coisa Depois que eles expulsam A primeira onda Dos Goblins Descobrem que eles foram Atrás do corpo Do pai da Noire E tudo mais Eles conhecem Fox Glove O personagem importante Que no livro Tá muito mal feito Na minha opinião Eles falam Ah, esse cara é importante Lembra-se dele Mas não falam porquê Aí tipo Eu não dei Por isso que deveria pra ele Porque não falaram Por que era Sabe Olha, ele vai ser Extremamente importante Pra segunda aventura Por conta disso Aí eu tenho feito Uma coisa mais legal Imagina eu Que o mestre Sem ter o número 2 Ainda Não tinha saído Eu achei essa parte Muito complicada A gente tinha que ter falado Olha, esse cara é importante Por conta disso Isso aqui é o background Desse filho da puta Você vai usar ele Na segunda aventura Tem um Goblin no guarda-roupa Escondido E tem uma criança Achando que tem um monstro No guarda-roupa dela Tem várias Rapaz, essa parte Foi uma história de terror O grupo saiu Tipo assim Traumatizado Desse evento Do Goblin no guarda-roupa Tem várias coisas e tal Ela tinha alguns aliados A Noalia Um deles Era o meio-irmão Da Meiko Que também tinha problema Com o pai dela E tal E captou a Meiko Teve toda uma quest De resgatar a Meiko Do meio-irmão dela Tem várias coisas que acontecem aí Mas eu não vou Entender detalhes em tanto isso Ele só tem Tão poucos Tipo antes que ele morre Antes de Ela é fraquinho né Ele é um monge Não lembro que ele é agora Eu sei que ele é fraquinho Tipo assim É um personagem Com toda a história Feito de papel Mas o importante é Que não deu certo O primeiro ataque dos Goblins Nem era o ataque Para matar a Meiko Era mais para pegar O corpo do pai dela Então ela resolve Tranejar um ataque Em maior escala Recrutando várias Outros tipos Goblins E ir lá E atacar a cidade E botar fogo nela Enquanto isso O grupo está Tendo encontros românticos Com filhas dos onos de Logo Com certeza E aí Foi Ragnar que você foi lá Resolveu o problema Dos ratos Na verdade ele resolveu O problema dos ratos Ele ficou quase depois Não foi Tinha um guerreiro no grupo E eu estava tentando Fazer ele fazer isso Porque ele estava meio perdido No roleplay sabe No jogador novato Aí eu fiz ela Daí em cima dele Mas ele foi lá E foi pro pai dela E tipo no caboclo Toda graça Do encontro Mais tarde Ela foi com o Ragnar Porque era o que tinha Aí o pai dela Estava fora da jogada Deu tipo Eu nem sei Mas ele foi tipo Oi pronto Como você mestrou Sem ter lido a aventura Você não deve ter colocado O plot da irmã dela Não lembro agora Realmente não lembro É que é a irmã dela Que morre na segunda aventura Na Serraria Não é ela? Pra gente acho que foi ela Que morreu Não, não A irmã A gente foi A mesma pessoa Pra gente foi ela Eu lembro claramente Eu falei Puta merda Vou botar cupiminho Não é um jeito De me encerrar Mas não Não tive esse problema Não justamente Ela está tão oriçada Porque ela está Com inveja da irmã Que está com um relacionamento estável Minha irmã está lá Pegando o cara da Serraria Não estou pegando ninguém Ah vou ter uma aventura Passando aqui Vou lá Depois eles se aventurarem na cidade E tudo mais E resolverem esses pequenos probleminhas A Xalelu chega Se eu não me engano A Xalelu é aquela elfa de jeito Ela é uma protetora de Sandpoint E tal É a pessoa que protege dos Goblins Conta pra eles Da movimentação dos Goblins E que tinha que ter um jeito de parar Esses caras Senão eles iam fazer um grande exército E iam sobrepor Sandpoint A Xalelu Ela foi meio que a primeira Grande NPC Que entra no grupo Muitos grupos Acabam botando o Xalelu No meio A Meiko e o Xalelu Com o River Na ilustração original Vocês que viram a ilustração Da edição de aniversário Bem graças a Deus O Xalelu está com o cabelo De abacaxi Na ilustração original E a Meiko está parecendo Uma Sei lá Uma coisa horrorosa A gente já viu as imagens Originais dela Estão muito feias mesmo Muito feias E daí então Os aventureiros resolvem Ir até Essa tribo Goblin O Tittle Stop Ou Cabeça de Espinhos Como o Herbert traduziu Ou como a gente gosta de chamar Cabeça do Mãe do Stefan Pra É verdade Esqueci Pra Acabar com os Goblins Então eles vão Se infiltrar nesse local E esse local Tittle Stop Tem esse nome Porque eles construíram O abrigo deles Em cima de uma cabeça De uma estátua gigante De Karzug Submersa na água Tem uma cabeça de Karzug E em cima tem um forte Goblin Aí no nosso jogo Onde a gente tava jogando O Stefan perguntou Eu reconheço essa cabeça De algum lugar Deu Rola um olo de Acho que History Não lembro o que eu pedi na hora E ele rolou tipo Muito baixo Deu eu falei Olha Deixa eu tirei um Deve ter sido Pra eu falar alguma coisa dessa Deve ter sido um Olha Você tá olhando pra sua cabeça Aí ela parece familiar Pode ser a sua mãe Alguma coisa assim E aí pra sempre E aí pra sempre ficou Pra sempre Que via A história do Karzug Era a mãe do Ragnar Todo momento Interessante que Na campanha Ele amplia um pouco Porque diz que tem As cinco tribos Dos Goblins E aí pelo menos Na edição original Eles enfocam bastante isso E aí as outras tribos De Goblins Tem Lambihan É Lambi Sapo Né Lictor É Que aparecem no Jad Regent Aparecem no Ibi Goblins Eles não sabiam Qual das tribos Que no Alia Tava aliada Aí quando eu investigo As várias tribos E eu ampliei bastante Essa parte da campanha Porque eles estavam Realmente dedicados A falar com todas As pessoas de Sandpoint Essa parte Chegou bem Pegaram aqui Foram em todas as casas O fato de porta em porta Né Eu já falei com o senhor A gente ia dar todos os vasos Pra ver se tinha uma Marga de ouro dentro E eles vão nesse lugar Tem vários confrontos interessantes E tem Goblin Druida Que faz uma Tem um jardim Diga literalmente É um espinheiro gigante A mata tão fechada Que meio que faz uma dungeon Que é um labirinto Dentro do negócio Que as paredes são Uma grossa camada De espinheiro Tecnicamente Pela descrição do poder Do druida Ele pode atravessar as paredes Aí é um combate Que ele fugindo das pessoas Dando aquela magia Lá de entangle Né Do manenhar Para as pessoas com planta E tal Foi um combate legal E tem uma cena muito engraçada No nosso jogo Basicamente assim Se tudo flyse falhasse Ele não consegue Se deter os heróis Ele tinha uma magia De mensageiro animal Preparado né Para avisar os goblins Do forte Que estavam chegando Inimigos Para eles prepararem Para combater eles Então ele casta a magia Lança um pombo Em direção ao forte Aí o personagem do Estefan O wizard dele Lançou um missão mágico No passarinho O passarinho Não conseguia chegar até lá E tal Todo mundo Pegue o pombo Pegue o pombo Mata o pombo Aí ele lança lá O missão mágico E destrói o pombo Pegue 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 o pombo Agora A gente jogava com Hero Point ainda na época Acho que sim Foi só por isso Que eu consegui matar o pombo Porque eu gastei Meu Hero Point Fez um macro Magic Missile até aqui Você ficava gastando Hero Point toda hora Para soltar dois Magic Missile no mesmo turno E o buraco Ninguém quer né Não lembro do buraco O buraco O Ivante Que soltava urros Ah sim Ninguém foi pra lá não Acho O pessoal conseguiu Se perder ali dentro A gente jogou no Roll20 Com map e tal É difícil de você se perder Muito difícil Nessa época Nem tinha bato grave Aí ia de voz mesmo Eu mestrei aí Essa lente Em 2007 e 2008 Quando ela saiu Tipo assim Ainda não tinha saído A segunda edição Eu já tinha mestrado duas vezes Aí eu mestrei Em 2011 Foi aí nessa parte Que ocorreu a cena Engraçada do Xalelu A parte da ponte Xalelu caiu da ponte Aí apareceu O bicho lá Que tem no mar A foca com o barão lá Nada Xalelu Aí a Xalelu Foi jogar o nada Na natação Tirou 20 Aí a gente disse assim Xalelu Dá um pulo da água Saiu andando sobre a água Até chegar na parede Agora escala a Xalelu Ela foi jogou o dado Tirou outro 20 A Xalelu Subiu correndo Até chegar lá em cima De novo Na parede Xalelu é muito bad jazz Até em outras mesas Ela é bad jazz É o trade dela E bem E aí Tem uma aventura Que o pessoal derrotou Nos Goblins Derrotou no Ale Que tava lá no meio também Mais outros NPCs Teoricamente É pra ele matar em Anualia E tal Mas o meu grupo pessoal Acabou levando Anualia Pra lado deles Teve toda aquela questão Do Max com a Anualia Caio passou a história inteira Pra gente dela Chegar lá e matar ela Não parece exatamente A coisa good A se fazer E eu nem era De Sirenar Não conhecia direito Em Amedai Tava interpretando Um clérigo de Amedai Quando tinha um passado Pra mim Que ela era A deusa da justiça Eu tava pensando Em alguém mais Não da justiça Da espada Do jeito que colocaram ela Mas com um conceito Talvez mais literal De justiça E achando que aquilo ali Tinha sido uma grande Injustiça e tudo mais Eu ia fazer Alguma coisa divertida É bom você mestrar Como você preferir Você pode fazer Mais interpretação Em sendpoint E fazer a duja Um só necessário Ou até cortar A pedaço da duja Conversar com todos os NPCs E convencê-los A desistir De seus caminhos malignos Você pode chegar E quebrar todo mundo Quebrar sendpoint Quebrar os goles Quebrar todo mundo Tanto faz É um canteiro de brincadeira Pra você resolver Como você quiser Não se prenda muito Só como tá escrito A aventura E modifique bastante Como você quiser A segunda aventura A segunda aventura De Skinsall Morders Os assassinatos Do Esfalador Que lembra Daquele carinha Que fez salvo Fox Glove No começo Do festival Os players Não lembraram não Os players Lembraram Porque eu Tinha lido A segunda aventura Então ele Tava fazendo Uma relação abusiva Com a ladra Do grupo O Karzug Ele tava começando A tentar encher O poço rúnico dele Da avareza Ele precisava De almas avarentas Então ele tinha que Marcar a pessoa Lá com o símbolo Dos Runilords Matar a pessoa E a alma Ao invés de ir lá Pra Farasma Ia pro poço dele Então ele começou A espalhar por aí Alguns agentes dele Lame especificamente Pra começar A fazer com as pessoas Ou Fox Glove Acabou entrando Nessa dança também Tem toda uma história Ela tinha uma mansão Era um nobre Mas ele tava Digamos assim Também junto Ao nobre do Karzug Como serial killer Então ele pegava as pessoas Marcava o peito delas Lá com os símbolos Do Runilords Com faca mesmo E matava a pessoa Pra mandar a alma Pro Karzug E ele mata a irmã Dessa mulher aí Que a gente falou lá E começa toda uma Parte da história Que ele tava caçando pessoas Mata as pessoas E tudo mais Ele fica fascinado Pelo grupo Quando o grupo salva ele Meio que ele tem Uma relação O mestre pode fazer Como quiser Amor Ódio Inveja Alguma coisa Em relação ao grupo Não é com o grupo É com um jogador específico Normalmente É o cara que salvou ele Especificamente É alguém do grupo Aí tem lá os exemplos Que ele pode falar E tal E ele começa a matar as pessoas E de certa forma Incriminar esse jogador Ou deixar alguma mensagem Pra ele Depende da relação Que ele tem com a pessoa É uma história de terror Investigação mesmo Até descobrir que foi ele Demora um pouco E os jogadores Vão até essa cidade Vão até essa cidade Magnemar Começam a combater Esse culto de Norgobar Vão lá numa dungeon Derrotam as pessoas Derrotam o clérigo Chefe de Norgobar O culto E descobrem Que ele tava meio que Tendo uma relação Com uma mulher estranha Então eles vão Até essa mulher estranha Que fica numa torre Lá na cidade e tal E essa mulher na verdade É uma lâmia Agente do Karzug Que foi mandada Pra colher almas Ela foi mandada Se eu não me engano Exclusivamente Pra colher alma Do prefeito De Magnemar Que é uma pessoa Extremamente gananciosa É o Ô Ciel Ô Lorde Prefeito O Gregobar Como você é brasileiro Tem um dos romances Que ele aparece É muito engraçado Os assassinos vermelhos Lá Os Redmunks É muito engraçada a cena Acho que é Song of the City Ainda tem que ler Eles vão lá Enfrentam essa mulher Essa lâmia A princípio Derrotam ela Espera-se que isso aconteça A menos que ela jogue Um cilho em você E te mate Que pode acontecer também E é também A NPC mais desbalanceada De toda a história Das Aliões do Space Os Anesha Na edição original De House of the New Lords Também conhecida Como Senhora TPK Tipo assim Ela é impossível De ganhar No grupo Como estaria Na situação que está Ela é muito forte As NPCs mais desbalanceadas Do jogo Elas reduziram muito O poder dela Na edição de inovação E aí eles encontram Uma carta da irmã dela Dizendo que ela estava Em outra cidade Fazendo uma operação De coletar almas também A princípio Não sei como Na versão original Os jogadores Deveriam seguir Para a cidade Para investigar isso Mas é muito difícil O cara Por que eu vou fazer isso Então eles colocaram Uma outra motivação Para eles irem até lá A cidade que ela estava É Turtleback Ferry Ou barquinhos de casco de tartaruga Sei lá Como se fosse isso aí Canoagem de casco de tartaruga Que é uma cidade Ribeirinha Que para chegar nela O pessoal usa uns carros De tartaruga gigante Como canoa Para ir até lá E perto dessa cidade Tinha um grande forte Lá de rangers Que protegeu a cidade De ogres Que atacavam o local lá E o forte parou De reportar Para a cidade de Magnemar Então o prefeito Meio que envia vocês Até esse pequeno forte Investigar Não sei se jogar Na Final Fantasy 1 Você salva a cidade Aí o rei te dá De presente uma ponte Para você ir Para o próximo Continente Aí meio que é isso Ah vocês Salvaram essa cidade Lord Prefeito Com recompensa Eu te passo em férias Aqui nessa cidade Por acaso A gente tem um problema lá Mas vamos para lá E lá nessa cidade Tortoback Ferry Tem essa outra lâmia Que está lá tentando Conseguir armas para o Karzug Também Os jogadores viajam Até lá Para investigar essa situação Atenção Atenção de que Essa é a aventura Mais censurada Da Pais Ela é forte Pesada Nos elementos De carnificina Horror O pessoal acha Que o escritor Dessa aventura É doente Completamente É louco E o cara pegou pesado Essa é a terceira aventura Já né A gente pode falar Que é The Hook Mountain Massacre Qual é a ideia Dessa cidade Bem Tem uma espécie De barco Slash Cassino Slash Bordel Na cidade Que é administrado Por essa lâmia E para entrar Nesse bordel Você vai levar um carimbinho Carimbinho de evento Que você tem que ter Um carimbinho para entrar E é o carimbo Dos Hunelords Então as pessoas Que entram Elas são marcadas Para caso elas morram A alma delas Vai para os Hunelords E a ideia Dessa lâmia Tem um rio Passando lá perto É alagar esse rio De modo a afundar a cidade E matar todo mundo E conseguir várias almas Ao mesmo tempo Fazer um grande saldão De almas gananciosas Essa parte do cassino Que foi censurada Nessa aventura Estava pesada demais Também porque a aventura Tinha ficado grande Eles se reciclaram E ela aparece No curso E o Crimson Tone Aquela parte Das Aranhas do Sonho É uma versão Podada Do que eram Os barquinhos Nessa aventura Aranha dos Sonhos? É logo no começo De beira da anarquia Aquele cara O Aranha Tá, tá, tá Aquela parte Dos navios ancorados Era para estar aí Nesse lago Ah, legal, legal O que aconteceu Nessa região na verdade Os gigantes Comandados pelo Mukimura Depois que o Mukimura Libertou o Karzug Ele virou um agente de Karzug E começou a comandar Gigantes também Eles foram Às região Onde tinha alguns ogros E ajudaram esses ogros A tomarem o forte Que tinha lá Porta Giã Na cidade dos ogros Então o forte foi tomado Massacraram os ogros E tomaram todo mundo E agora é um forte de ogros Não é mesmo forte de rangers E os jogadores Eles têm que fazer Duas coisas nessa missão Uma é impedir Que a cidade seja afundada Impedir que o rio Seja alagado E todo mundo morra A cidade fica embaixo De uma represa Tassiloniana Que existe há milhares de anos E comporta praticamente Um mini-mar Se essa represa romper Já era Essa lâmina Com os agentes Elas estão plotando Para destruir essa represa E alagar a cidade Então eles têm que impedir Que isso aconteça E também têm que tomar De volta esse forte Tem outras coisas no meio Que a gente não vai entrar em detalhes Tem a família Os ogros aqui no meio E tal A parte mais pesada De todas Eu estou posando Todos os necromantes Que tem na aventura Essa aventura é muito boa Tanto os graus Quanto a represa Só um pouco fraco É a toca dos oglos Que é bem Viu de um padrão Tem a parte do pit finder lá Sim, essa parte é bem legal É que a represa É uma represa mágica E ela é mantida Com energia infernal De dois pit fend De dois demonião fortão Que o Karzug Prendeu lá Para manterem ela funcionando São o infernal e gine Inclusive isso aparece de novo Em Hells Rebels ou Venge Não lembro qual dos dois Mesma ideia Com o self-tivis Na verdade Parece um dos dois também Não lembro qual dos dois agora Essa eu não joguei Com o self-tivis eu não joguei Que é basicamente Colocar a cidade forte E exaurindo o poder dela Aos poucos para animar essa máquina Só que Deixa pra aventura Deixa pra aventura E eles vão lá Eles tem que tomar o forte de volta Eu achei fácil o forte O pessoal coloca vários Olha os jogadores Podem estar com problemas Pode ser difícil Tem muito ogro E chegou feito ser bola de fogo Uma automação dos ogro Eu achei bem fácil Na minha aventura Foi a primeira morte De personagem na cama Na minha não sei Acho que não foi não Acho que foi na próxima aventura Mas eu achei muito fácil Na verdade Muito fácil Essa parte Era pra ser difícil Foi Se você for fazer os ogros Sala a sala Eles enfrentaram todos eles Tirando os os com nome né Na sala principal Mas morreram com bola de fogo Não deu a menor graça Eu modifiquei um pouco também né Eu fiz uns ogros rogues Que atacavam de noite Colocaram vários trigger warning Olha difícil Pode ser que os jogadores Precisam de ajuda Olha tem a XeroLuke Pra ajudar você É um jogador Cheirão de letra Por lá e puff Teve um bicho aí Que quase deu TPK Não tem bicho lá É um monstro Ilamastu Que tá lá Que deixa as pessoas confusas E tal É um monstro forte O bicho cai Quando a represa Isso isso E apareceu um especial De Pikachu Como é? Como assim? Que tem um túnel lá Pra pegar o forte de surpresa Tem lá o Shockley's aí Ah sim Na comunidade Shockley's Que é o Pikachu Pra deles Eu acho que jogaram Os jogadores foram por lá Se eu não me engano É uma das vezes que eles entraram Entrando umas duas vezes Depois de enfrentar os orcs Descobrem todo esse plot Que tem lá a Lâmia Tem lá outras criaturas envolvidas Descobrem que eles são ligados Com gigantes Vão até o lugar Onde eram os orcs Enfrentam lá Um mago gigante Estava comandando todos os orcs Os ogros E descobrem que tem um ataque Sendo planejado em Sandpoint Porque Sandpoint Como eu falei pra vocês antes Era uma antiga região Onde tinha ruínas acilônicas E lá embaixo de Sandpoint Tinham coisas que o Karzug queria Então estava sendo um ataque geral Das forças dos gigantes Com um dragão inclusive A Sandpoint Pra conseguir pegar essa formação E aí acaba essa aventura Começa a quarta aventura Que é a fortaleza do gigante de pedra As Fortress of the Story Giants Que começa com um ataque Em larga escala De gigantes e um dragão Em Sandpoint Que os jogadores tem que ir lá E tentar combatê-los E impedir que eles tomem a cidade É legal porque O jogador acho que não consegue Pegar teleporte já Ele consegue voltar Para Sandpoint rápido Mas se não tiver meios De jogadores chegarem lá Não conseguirem chegar a tempo Eles colocam a regra Para você usar as NPCs da cidade Para enfrentar eles A Meiko, a Prefeita O Xerife e tal Na aventura original Eles sugerem que Passa-se um ano Entre a terceira e a quarta aventura Tanto é que As regras de construção de reino Começam aí Que é uma mini regra De construção de reino Que você toma com tudo Forte dos Ranges E aí começa a colonizar O lugar e tudo mais Depois de um ano A gente chega uma carta Dizendo que Sandpoint está sendo atacado Nossa irmão Foi a correria Vocês vão dizer Ah vambora Vambora Na aventura de aniversário Não tem isso não Na aventura de aniversário A pedrada do gigante Na ideia Ao interrogar um dos gigantes Sobreviventes Eles descobrem que Então tem um gigante Comandando todos os gigantes Ele está mandando Um exército de gigantes Para ir lá e invadir As terras baixas De Varízia Então os jogadores Vão até esse forte dos gigantes E devem destruir os gigantes E esse forte é justamente Aquela torre negra Que foi onde o Mukimurian Descobriu a biblioteca De Tassilion e tal É uma dungeon Bastante grande Era a maior dungeon Da Paiso até então Que eles enfrentam Um monte de gigantes Um monte de criatura Então toda a história Do Mukimurian sendo contada Para vocês lá e tal Eles começam a ver Que tem algo estranho Acontecendo fora Toda essa história Aí começam realmente Os plots da aventura A se encaixar Que aparece o filho brilhante Da noite Aparece o round of team Da luz Aparece um bocado de coisa Estranha lá na biblioteca O que você não falou É onde o Kazuko E se escondeu O Kazuko foi se esconder Em Leng Aí ele ficou preso No portal Com uma rolha Tapando entre Leng E Golaren O povo de Leng Tá querendo tirar Kazuko E invadir Golaren E Kazuko tá lá Sem querer Não queria estar ali Mas tem todo um plot Da ressurreição Do grande antigo Que é marco Tá rolando até hoje Tem reflexos Agora estranhos de Aeans E tudo mais Depois de enfrentarem O Mukimurian Antes de matarem O Mukimurian De repente o corpo dele É possuído pelo Kazuko O Huni Lord Ele começa a falar Pelo corpo do Mukimurian E fala pra eles Basicamente é que eles Encontram um grande vilão Da aventura Ele fala que ele é um Huni Lord Fala que ele tá voltando a vida Fazer aquelas ameaças vazias Sabe? De Ah eu sou vilão Vou matar vocês Mas eu não posso Porque eu tô preso em outra dimensão No momento E aí que começa Digamos assim A parte final da aventura Que é Vamos impedir que o Karzugi volte E aí começa pra valer A grande parte da aventura final Que são as duas últimas aventuras The Sins of the Sagers Os pecados dos salvadores Que finalmente revela Por que você estava contando Pecados desde o começo Eles sabem agora Que tem alguém mais importante Por trás Alguém mais forte por trás Que é o Karzugi Ele é um Huni Lord Um mago poderoso Etc e tal E eles precisam se preparar Pra enfrentá-lo Mas antes disso Como toda aventura Tem que voltar pra Sandpoint É como começam as aventuras Dessa campanha Eles recebem um comunicado Da prefeita Deverin lá Que abriu um buraco No meio da cidade Começam a sair barulhos estranhos Mandaram guardas lá Pra investigar o buraco E não voltaram mais e tal E chama os heróis de Sandpoint Que salvaram a cidade do dragão Dos goblins de volta Pra ir lá E dar um fim nesse buraco Aí as pessoas vão Até esse local E investigam esse buraco Esse buraco É basicamente uma ruína Tassilônica de 10 mil anos atrás E lá dentro Eles encontram alguém Um insano ainda Que tá lá Eles enfrentam essa pessoa Tem inimigos lá e tal E ele conta pra essas pessoas Que se eles querem enfrentar Um Karzug Eles precisam de Dominant Weapons As armas da dominação Muito antigamente Quando os Unilords Estavam em guerra fria Entre eles Eles inventaram armas Um pra matar o outro E aí a arma que seria Importante pra matar Karzug Seria as armas dominantes Sim, as Dominant Weapons E ele fala pra vocês As Dominant Weapons E que elas estão Em um local conhecido Como Runeforge Se eu não me engano Ele dá como chegar Na Runeforge também Ou algumas indicações Eu lembro se é ele que dá Acho que é o sábio Que também descobre alguma coisa Pode ser Pode ser o da cidade lá Então eles vão atrás Dessas armas Pra enfrentar o Karzug Como são as Aventuras de Path De Bandera Geral As três primeiras aventuras É preparando o cenário Sentando a terra Aí na quarta aventura Costuma ter uma revelação maior De quem é o inimigo Qual é o problema O que tá acontecendo O que merda tá acontecendo Na quinta aventura Eles vão atrás De um artefato Um item mágico poderoso Uma magia perdida Etc Pra enfrentar o Last Boss E nessas aventuras Eles inventam o Last Boss Muitas das aventuras de Path Seguem essa trilha Digamos assim Sabe É parecido A Curse é assim Muitas são parecidas com isso No começo Dessa aventura No buraco lá Em Sandpoint Que realmente morreu Seu primeiro player Foi aí? Acho que é um Demon Que tá lá embaixo Um Glabrezu É acho que é É um Glabrezu Ele rolou o bagulho Pra invocar outro Glabrezu Só que antes disso Ele tinha dado um Reverse Gravity Que foi quando a gente Sacou que todo mundo Ia precisar começar a voar Né? Foi Nessa aventura A partir daí Não voar Não faz mais nada Aí começa a ficar mais Digamos épica a aventura De maneira geral A partir da quinta aventura Que o negócio Começa a sair um pouco Da estratosfera Então Basicamente Eles vão atrás Dessas armas As Dominant Weapons Pra conseguir enfrentar o Kazooge Vão ganhar XP E depois vão pra lá Pra isso Pra conseguir enfrentar o Kazooge Eles precisam conseguir Essas armas Que estão Num local conhecido Como Runeforge Uma espécie De um grande laboratório Mantido em conjunto Por todos os Rune Lords Todos os Sets Cada um deles Tinha lá uma aula Na Runeforge Em que eles pesquisavam Magias avançadas E coisas e tal E lá na Runeforge Fão desenvolvidas As armas rúnicas As armas que enfrentam Os Rune Lords Então vocês entram lá Tem todo um enigma Pra entrar São sete mini-danges Na verdade seis Porque a viagem é bem pequenininha Agora ela foi destruída Você salvar Nas ruínas Sim Só um pequenininho Bem pequenininho Não tem quase nada Na original Só tem cinco Porque da preguiça Eles ficaram com preguiça E não fizeram Tá escrito literalmente isso Na Runeforge Aí na de aniversário Eles fizeram E aí são sete dungeons Você tem que explorar As dungeons Pra conseguir criar As armas rúnicas Os meus jogadores Eles enfrentaram Todas as sete Eles pegaram Só algumas eu acho Mas dá pra explorar sete Pegar item na sete E tal Elas são temáticas né Todo mundo quer saber O que aconteceu na Luxury Conta aí Stefan Conta aí Ragnaros Ragnaros aconteceu Na Luxury Cada dungeon Tem um nome Específico né Aí a da Luxury É as gaiolas Da Luxury Imagina Então A gente encontrou As gaiolas da Luxury Lá Tinha uma Sucubus meio que rainha Lá Que dominava Aquela ala E tinha as gaiolas O pessoal preso lá E o Ragnaros Na verdade foi oferecido Pro grupo Uma chance De passar Uma noite Com a Sucubus Não Ela ia trocar Informações Com a gente Em troca De Caim Fresca Isso Isso mesmo E o Ragnaros Obviamente Como ele é uma pessoa Muito dedicada Ao seu grupo Resolveu Tomar uma pelo time Ele se ofereceu Pra Sucubus E após Uma série de Testes de fortitude Felizmente Bem sucedidos Ah mas eu passei Também no monte Você foi sucedido caralho Cara Você ficou com nível 1 Teve algum Foi bem sucedido Porque eu não sei Que eu poderia morrer Você poderia ter morrido Tipo Você começou Indo bem E depois Você começou A falhar Todos eles Como eu disse Foi bem sucedido Porque você ia Perdendo nível Aí Ele sobreviveu Só que Ela ia começar Passar as informações Acho que o nosso Paladino Não Não Depois que a gente Explorou as outras Partes da dungeon A gente descobriu Que a gente precisava De um dos brinquedinhos Dela Ah é Pra fazer as armas Então Ela queria Outra pessoa Em troca disso É porque Pra fazer A arma Você precisa Que as escolas Cada escola Aposta Outras duas Aí você precisava De um item Sendo que todo mundo Tem divination É Divination Não é Aposta a ninguém Precisava dos pecados Opostos Obície de Kazuga Um deles Era luxúria É luxúria e praxe Justamente São os mais difíceis Nada A ilusão lá Do orgulho Que teve o feito Heróico Que tem aquela armadilha Na entrada E valeiros Lutou contra dois valeiros E ganhou a dos dois Teoricamente Depois de conseguir Os equipamentos Pra forjar As armas Cada um Forja a sua própria Dominante weapon Sua arma dominante Saem de lá E começam A última aventura The Spires of Jinsalash As torres De Jinsalash Os picos de Jinsalash Em inglês tem várias palavras Pra torre né Tower Spires Os espigões De Jinsalash Tô velho Assistindo o espigão Nossa Nem conheço essa Eles tinham que encontrar Jinsalash Que é uma cidade Digamos assim Perdida Oculta Meio que Tipo um Eldorado É mais uma Shangri-La E eles tinham que conseguir Chegar até lá Teve todo um Plot lá De encontrar Uns anões Que tinham Que explorar Essa parte dos anões É filme de terror Que tem que explorar E tem que chegar Até onde os anões estavam Encontrar eles Eles tinham morrido Enfrentar os mortos-vivos lá Enfrentar um Como chama? O Endigo Que é um bicho bem forte Do gelo que tá lá Basicamente é um filme de terror Pessoas presas Na tempestade de neve No meio De uma montanha alta Num abrigo A história da aventura É basicamente isso Na verdade a história da aventura É o Stephen teleportando Pra Sandy Point Ah não Eu quando entro no modo Assombração Filme de terror As magias Para funcionar E as pessoas Têm que entrar Na brincadeira Basicamente Puf O cara foi atrás dele Ele tava No meio da neve Ele voltou A Sandy Point Eu não lembro Como vocês terminaram Esse combate Porque ela tava caída Também Foi tipo o Khan Que matou ela Provavelmente E enfrentam esse bicho Matam esse bicho E tal Descobrem finalmente Como chegam em Jinsalash Ela fica numa região do mundo Entre o plano material E entre Leng Que é esse plano Cuchulesco Que existe aí Então tem toda uma maneira De chegar lá Tem todo como fazer Tem coisa da magia certa Eles conseguem chegar Até Jinsalash É a cidade Que era o grande centro Do Karzugi Antes E tá começando A se reconstruir de novo O ponto ativo E tá recruturando gigantes Se reconstruindo a cidade Rooney Giants Gigantes rúnicos E esses gigantes rúnicos Têm o poder de controlar Os outros gigantes Nem massa Um gigante rú único Que fica no meio De outros gigantes Ele meio que domina Todo mundo Esses gigantes rúnicos São os agentes Dos Rooney Lords Os gigantes rúnicos Tão recrutando Os gigantes da região E levando pra Jinsalash Pra fazer um novo exército Em outras palavras É o Karzugi Não tem dominante em Monster Hum Vamos criar um gigante que tem Aí criaram os Rooney Giants Que conseguem fazer isso Aí eles estavam lá Recrutando um exército gigante Em outras criaturas Também tinha um dragão Lá Porque pra chegar na Torre do Karzugi Tinha toda uma magia em volta Uma barreira Que eles precisavam De uns itens mágicos Específicos Uns anéis Uns colares Pra conseguir chegar lá Sem sofrer muito Essa parte da aventura Que eu achei Que na versão de aniversário Reduziu muito Na original Tem muita coisa na cidade Porque eu gosto De um suplemento Sobre a cidade Tem muita coisa Que botaram só Relacionado à aventura mesmo Na versão final E aí eles tem que sair Pra cidade Encontrar esses anéis Esses equipamentos mágicos Pra conseguir chegar Até a Torre do Karzugi The Eye of Avarice O Olho da Vareza Tem que subir os pináculos Da ganância Pra chegar no Olho da Vareza Foi aí que O meu grupo parou Foi na escalada Não chegar na Torre do Karzugi Tem uma parte De uma montanha lá Que não dá pra voar E ao ar Já raro efeito E aí as pessoas Morrendo Já sem ar Sem oxigênio E a escalada Que imagina não funciona Minha campanha parou aí Nunca chegou até o fim Era só pegar os anéis Basicamente Foi mais porque Os jogadores Que estavam no grupo Estavam se desligando E aí o resto do grupo Não quis continuar E aí Sobe na Torre do Karzugi Enfrenta um pequeno exército De gigantes Muita gente enfrentando Tudo ao mesmo tempo É o primeiro combate Que eles falam Olha Joga todo mundo Ao mesmo tempo Contra jogadores Todo mundo Um monte de rune giant Um monte de lâmia Um monte de bicho Tem até o aprendiz do Karzugi Ele existe na versão original O aprendiz do Karzugi Existe E a campanha de Karzugi Existe na versão original Tem Tem também Uma mulher lá Que tem a espada Dos pecados Não lembro como O nome dela agora Eu achei o aprendiz do Karzugi Um personagem muito fraco Pelo menos a versão Que estava no livro Ele tinha magias Muito mal escolhidas Sabe Ele era um mago Muito mal montado Tipo assim Ele não era um mago De combate Pra deixar mesmo O combate contra o mago Pra Karzugi A ideia deles foi essa É Deviam ter colocado ele Meio como um pré-Kazugi O pessoal aprendeu Como lutar contra o mago Minha versão Perderam contra a lama E a cleriga lá Da cidade Ela fugiu Não conseguiram matar ela E ela ia aparecer Como líder Dessa parte aí Se eu tivesse continuado Sei, sei No lugar dele Aí eles conseguem enfrentar Conseguem matar Essa galera toda E finalmente Chegam No Eye of the Avary O Olho da Avareza Que é esse local Que é em outro plano Onde está Kazugi E lá Eles enfrentam finalmente O Kunilord da Avareza Podem derrotá-lo ou não Podem apenas destruir o poço E que impede ele de voltar também E é o confronto mais épico Da aventura Na minha opinião Mais épica Que eu já mestrei Terminando isso Espera-se que eles vençam Eles vencem a aventura E derrotam o Karzug Vocês chegaram na sala Da máquina do tempo? Chegamos Mas ninguém tinha knowledge Pra saber o que ela fazia É uma desgraça Essa porra que faz Ninguém tinha knowledge Naquele grupo Pra saber o que era aquilo O problema É que a mulher do knowledge A NPC do knowledge A filha do Ragnaros Tinha tirado um 1 Quando a gente estava Enfrentando alguma coisa Perdeu Todos os equipamentos Mágicos Perdeu tudo Eu tinha até o Grimório Eu tive que pegar um De algum bicho Não, acho que o Grimório Foi a única coisa que sobrou Não, eu tive que pegar Um outro Grimório Que tinha outras magias lá Que a gente tinha acesso Eu lembro que teve Uma ou outra coisa Que tinha sobrado com ela Mas tipo O resto tinha tudo embora Então tipo A gente falou Putz A gente foi lá Fussou nas backpacks Tomou uns equipamentos aqui E agora Senta aí Na cidade E os caras gente Né É que essa sala do Metaplot Né Que liga com outros Metaplots de Goli Que muita coisa O plano de Karzug Era um portal Pro passado E pegar os exércitos Dele de Tassilon Antes que o Metaplot destruísse tudo Na época do auge Do poder dele militar Né Basicamente Aí era isso Que a gente estava Prestes a fazer Quando ele saísse Do Runwell E tipo Aí o Caio tava lá Nossa Essa luta vai ser difícil Essa luta vai ser TPK Eu li nos fóruns Teve gente que ou matou ele No primeiro turno Ou o pessoal morreu No primeiro turno A nossa luta Durou duas sessões Duas sessões de jogo Na versão original Essa luta É um tanto Quanto Estranha Na versão de aniversário Tem toda uma sala Do trono Com outros inimigos Que não é Karzug Que é uma luta Tática e tudo mais Na versão original Não É Karzug sozinho No meio de um túnel De luz Assim Entre as dimensões Literalmente Uma sala 4x4 Com Karzug lá Aí é meio que Todo mundo mata Ele rapidinho Porque todo mundo Começa do lado Da sessão A sala é um túnel Vertical Assim De luz Girando É o portal Entre Galgalara e Leng Não tem espaço Pra luta A edição de aniversário É uma sala maior Justamente pra ficar Um negócio mais interessante Foi um combate Muito legal Várias situações Que eles só conseguiram Mencer porque rolaram Um 20 no dado Por causa que rolou Um no dado Foi muito interessante Vocês passaram Pela sala das aranhas Jogando twister Qual? As aranhas de Leng? Não lembro dessa parte Tem uma parte Na viagem Pra Zincal Acho que Eles se erraram Na escala Aí botaram Três aranhas gargantuais Numa sala Fiquem em linha Aí tipo As aranhas Estão fazendo Estranho jogo de twister Quando você entra lá Estão todas Ocupando espaço Uma da outra Todas embaraçadas Eu acho que mudaram Isso porque eu não lembro É que tem uma coisa A gente tava aprendendo A jogar nos níveis altos Tipo a gente tava jogando No Roll20 Mas uma versão do Roll20 Que ainda não tinha Todas essas coisas Tudo que a gente usa atualmente Então era complicado A gente não conseguia Contar todos os bônus Que a gente tinha Eu tava com muito buff 500 mil buff ligado Ragnaros ia lá Dava haste O caralho a quatro A gente ficava andando Com companions extras Por aí Porque ele ficava dando Dominate Monster Nos gigantes É eu dei Dominate Monster Você invocou o anjo Que nós dois Tinha o cohort Quando a gente chegou Nessa parte A gente tinha saído O plot twist card Aí na sala da luxúria O cara usou todas as cartas dele Pra fazer a Sucubo Se redimir E se apaixonar por ele E aí entrou no grupo Esperando que já fosse Ser uma coisa muito difícil Nossa linha de frente Tava um pouco complicada Fui lá Fiquei pesquisando Minhas margens 500 horas seguidas A gente tava A nível 15 A nível 16 Acabei usando Um summon De alguma coisa Do cleric Que não foi um summon Monster aquilo Foi? Um ali Um negócio Planarala Antes que os arautos Virassem Grita é planarala E acabei invocando Um planetar Que era a única coisa Que eu podia E tinha outro planetar Na dungeon Inclusive Tava com dois Na final Tinha invocado Que tava na dungeon É Esse planetar aí Virou muita coisa Do avesso Cara Tem sempre No final Da adventura A parte Continuando a campanha É que Sugerindo alguns Plots Continuando Que alguns Inclusive Viraram Parte de outras Adventuras Perfeitas As restrições Dos outros Unilords A própria existência Do grande Antigo mar Que é a Montanha Onde Xinxalax Está Um grande Antigo Petrificado Que é o Mar Massif Que apareceu Agora Inclusive No Bechário 6 Tem as Continuações Não oficiais Os plots Varizam Cússio Cris Antônio Second Dark Aí teve Comecinho Já de Regent A Chata Red Star Que é Uma grande Continuação De todo O plot De Variz Qual Na opinião De vocês Foi O momento Mais marcante Ou o melhor Momento O grande Momento Da campanha Teve Várias Partes Legais A viagem Para Zinxalax Foi divertido A Rony Forge Inteira Foi divertida Embora tenha sido Um Dungeon Crown Do caralho Cara Eu acho Que explorar A cidade Foi da hora Explorar As ensaladas E você Estefan Parte mais Interessante Da aventura TPK Que você quase Deu em todo mundo Essa é a parte Mais interessantemente Escrota Da aventura Para mim Cobold Ali Joga um Bola de fogo Nele Estefan Beleza Bola de fogo Ele tinha um Colar de Bola de fogo É Foi tão natural Sabe Esse Cobold Apareceu Cobold De lá Aí os guerreiros Partindo Ele bateram Pra caramba E tal Tava quase morrendo E eu falei Só vejo Estefan Porque eu já vou Lá de fogo Nele Então sim E você Ah é isso É isso que eu vou Fazer Gêmeos ou sugestões Estefan falhou No teste Foi muito bom Isso foi muito bom Teve a nossa Luta Mítica Contra o Mokimura Também né Sim Foi Ficou usando A smite Ivo Com uma Bíblia De Lamastu Como arma Que eu Tranquei Os dois Caras Que causavam Dano Na parte Que eram Na época O Estefan E o personagem Do Fael O Erin Pra fora Da sala Com uma Parede de Força E lá dentro Ficou Acho que o Clérigo Faladino E o Tank Nem eles voavam Nem eles tinham como alcançar O gigante voando Aí o Faladino Pegou uma Bíblia De Lamastu Deu Smart Evil No Mokimura E começou A jogar Bíblia Pra mim Foram Todas as Partes De Assombração Porque Acho que A Hounts Foram Uma das Melhores Invenções Porque é Uma forma De contar História De colocar Os jogadores No clima Porque Meio que Você Entra Na história Do ponto de vista Às vezes De outros Personagens Eu achei Todos os momentos A casa Presente de grego Que eu chamava Não existia Grego Mas eu chamava Que é Miss Givens A parte Dos anões A parte Dos outros Todos os momentos De filme De terror Eu acho Que foram Momentos Muito Pra mim Como mestre Que os jogadores Realmente Entraram Os personagens Passaram Por aquelas Situações De terror E ficaram Horrorizados Aquela sensação Boa De assistir Um filme De terror Não é uma parte Opressiva É uma parte De Tô com medo Que massa Então Herbert Nosso grupo É babaca demais Pra ser Aterrorizado Minha parte Favorita É a luta Com o Karzoug A minha opinião A melhor luta Que eu já Participei Já mestrei Foi a luta Com o Karzoug Foi muito legal Muito divertida Tudo fodido Tudo desgraçado O jogador Dezão morrer Putz A paladina Do Max Que é inclusive A Noalia Que ele tava com ele Com o Cohort Voltou do Maze E isso mudou o jogo Completamente Eu acho que eu tava Usando uma magia Eu tava agarrando O Stefan Tava usando aquela magia De mãos Alguma coisa Pra agarrar O personagem do Stefan E ele tinha que manter O grapple Eu rolei um E o Stefan Escapou da minha mão Não fosse Por um turno Não fosse esses dois Rows Não foi só isso Num turno anterior Quando a Noalia Voltou Ela tinha A magia Não era Freedom of Movement É Itany of Liberation Alguma coisa assim Que conseguiu soltar O Stefan também Cara foi tipo Tudo coisas assim Foi tudo muito na Putz Eles estão furrados De repente Puf Aquela rolagem absurda E eles voltam Aquela ideia absurda E eles voltam E foi assim O combate inteiro Sabe Eu achei muito legal Eu acho que Uma das coisas legais Também de Rise É porque foi a aventura Que a gente aprendeu A começar a jogar Pathfinder Porque O Caio mesmo Não sabia Usar todos os monstros Então alguns combates Ficavam extremamente fáceis Outros combates Eram extremamente difíceis O Roll20 em si Você poder usar as coisas Com as medidas exatas Tudo bonitinho Mudou muita coisa Pra gente Quando começou a jogar Não tinha nem ficha ainda De Pathfinder Era simplesmente usar Os atributos e as habilidades Lá sem nada Sem nenhuma ficha A gente usava Ficha em PDF E conforme a gente ia subindo De nível E tendo acesso A uma carregada de magia A maioria das magias Do Ragnaros Quem decidiu Fui eu A gente subia de nível O Stefan chegava Max Max Que que eu pego de magia Que que eu pego de magia A gente ia lá Ali a todas as magias No SRD Essa Essa Então ia desse jeito O Stefan mudou O personagem dele Umas duas vezes Eu acho Não foi? Acho que foi uma só Na verdade Que eu troquei Na minha linhagem Porque como eu falei Eu comecei com Um elemental Pra soltar raios Não sei o que Mas como eu comecei A mudar O jeito de jogar Com o personagem Aí eu acabei mudando Pra linhagem infernal Porque aí teve o Pitfiend lá Que a gente encontrou Como se meu personagem Tivesse feito um pacto Com ele Assimilou a linhagem dele E aí troca Porque aí a linhagem Tava um pouco melhor Pra ficar com Um personagem mais Enchant É que chegou num ponto Que você não tava Conseguindo passar Na spell resistance De nenhuma criatura Eu não passava Na spell resistance Meu dano era muito fraco Eu não conseguia Pra acompanhar o Eirin Por exemplo Pra fazer extra Cara, o dano do Fael Tava muito absurdo Muito absurdo Um ataque do Fael Contra os gigantes Que ele era ranger Tinha como inimigo Favorito gigante Fez um combo lá Que ele dava entre 140 e 200 de dano Aí ele matou Um Queen Giant Em um turno, sabe? Muito melhor eu ficar Dando disable Nos inimigos Do que ficar Dando dano neles Comecei a jogar Wage of Exotion Aquele monte de inimigo Lá Com um Texoss De menos 6 Em força e destreza Não pode andar rápido E não tem save A magia Então Era muito melhor Desabilitar os oponentes Que tinham CD alto Pra caramba Do que dar dano É porque senão A única coisa que você fazer Era só ficar dando Haste Uma clone dela Uma clone dela Em Tchadar A gente sabe Onde onde está Uma hora ou outra Ela aparece Agora Alan Smith E o Xandão A gente não sabe onde está Crune Aparece na Pathfinder Society Tem toda uma temporada Que é pra impedir O retorno dele E obviamente Ninguém pede E tem que lutar Contra ele no final O Dagula Zuta Aparece no romance Lord of the Huns Eu posso contar a história Se alguém quiser Eu já li esse Tambala É porque eu não li O personagem principal Dessas novels O meio elfo nobre Lá de Ele é descendente Do Zuta Ele acaba Possuindo os livros De necromancia E os livros Começam a transformar ele Numa vessel Pro Huniloyd E eventualmente Eles acabam acordando O Huniloyd Por causa disso E eles só terram O Huniloyd Em ghouls Porque o cara Tem um regen do caralho O cara tá num raio De uma torre Perto do Road of Belkis Eu acho Meio que a gente sabe Como eram os reinos De Tassilon E a Tassi Que era o reino da Gula Era debaixo de Belkis Então nesse tempo todo Que ele tava preso lá O cara tinha uma criação De ghouls absurda Com exércitos e exércitos Só que os bichos Passaram esse tempo todo Com fome Só que é morto-vivo Não morreu Então quando eles voltam Eles derrubam Toda essa prisão de ghouls Em cima dele E ele começa a ser devorado Para aí a história Simplesmente É muito bizarro Então tipo Ele tá vivo Ele voltou Mas ele tá sendo devorado Pelos ghouls dele Só que ele não pode Terminar de ser devorado Porque tem uma Regeneração eterna lá O romance termina assim Ou seja Ele vai voltar É Já na Pathfinder Society Ele realmente Elimina o Krune A quarta temporada Da Pathfinder Society Começa com um leilão Onde aparecem As informações Sobre uma misteriosa chave Chamada Runiforged Ki A chave runa Forjada Começa uma briga Entre a Pathfinder Society Com o socio aspos Que é os eternos vilões dele Para conseguir a chave Meio que os dois São manipulados Por um tal De culto de Lissala Que é uma deusa Tassiloniana das runas Durante toda a temporada O culto de Lissala Parece que tá reunindo Alguma coisa E você aos poucos Vai descobrir Que eles estão tentando Ressuscitar um runilorde No final da temporada Eles conseguem Despertar Krune A Pathfinder Society Consegue invadir A prisão de Krune E derrotar ele E aí é derrotado de vez Só que a Pathfinder Society Começa com uma realidade Paralela Aguilar Então meio que ele ainda Para de aparecer Em Adventure Path O Krune Que era o da preguiça Ele também era O mais religioso Dos runilordes O runilorde Com o maior apoio divino É ele e Alanis Só que Alanis Cultava demônios E ele Cultava a deusa Lissala Aí é por isso Que tem todo esse Lado religioso Nessa temporada Belly Marius Que é da Inveja Ninguém sabe militar também Tá invejando Todo mundo aí Na verdade Tô esperando Pra ver se vai aparecer Alguma coisa sobre eles No Starfinder Né Umas perguntas Aqui que o pessoal fez Versão nacional de Rise Então Essas coisas são Da Devir Entre Nunca Agosto De Deus E Dia 30 de Fevereiro São boas previsões Pra quando a Devir Vai lançar alguma coisa A informação que eu tenho É que tipo assim Assim como o bestiário Meio que saiu Sem ninguém avisar nada Se a Devir lançar Algum livro mais De Pathfinder Ou é o Advanced Player Guide Ou é Rise e Filme de Logs Porque tipo assim Eram os dois Que estavam sendo traduzidos Eles avisaram Só quatro livros Que é o básico O bestiário Rise e Advanced Player Guide Então se é Lunar Surgir nas lojas Não seria surpresa Agora quando Não sei E a outra pergunta Aqui qual o melhor livro Pra conhecer melhor Sobre Igualarium Eu considero Que a melhor coisa Pra você conhecer Igualarium É pegar um Adventure Path E ler o livro Ou jogar o livro Então Rise é um bom ponto De partida Depois talvez o próprio Curse E tal Rise é didática Ele começa realmente Apresentando aos poucos Apresenta Varys Então ele é muito bom Pra introdução básica É que eu acho legal O Curse Porque pra mim ele toca Os pontos mais importantes Do dicionário Pra mim que é aquele A Todo aquele plot De Heroden E tudo mais E isso é muito abordado Em Curse Eu acho os dois muito bons Mas eu acho o Curse Até melhor Do que o Rise Eu só acho Que o guia do Inercy É uma boa Porque ele pincela tudo Então eu vou discordar De vocês dois Não, mas ele é muito Escopédio É, eu também entendo isso Eu acho ele muito Barça Assim, sabe Eu tenho uma pergunta Pra você, cara Diga Se você pudesse mudar Alguma coisa de Rise Você mudaria o que? Eu acho que a ligação Entre as aventuras Tá meio fraca Às vezes, sabe Até você contra o Karzug As ligações Estão meio fracas Tipo, da primeira pra segunda Tá bem fraquinha Da segunda pra terceira Mais fraquinha Da segunda pra terceira Tipo assim A gente tá em Sandpoint É um grupo baseado Em Sandpoint Agora vamos pro outro lado Do mundo Fazer não sei Acho que esse é o maior Problema mesmo Que vai a minha sugestão Pro Caio Que na hora de fazer De novo A casa Eu sugiro você mudar Só o tamanho Daqueles quadrados Qual casa Você tá falando? A casa assombrada Ah, tá Era muito pequeno Eu concordo Miss Givings Tá bem complicado Um grupo de seis pessoas É, porque foi feito Com o meu filho de quadro Eu acho que naquela época Era cinco Não era nem seis Não é só essa casa Tem alguns mapas Que eu acho que eles fazem Muito pequeno Eu acho que De antes de Virtual Tabletop Virar essa coisa Que é hoje, né O pessoal não prestar Muita atenção no tamanho No número de quadradinhos Que tinha nos mapas Porque o pessoal Não ia usar muito aquilo, sabe E tá bem realismo, né Caso não ia ser espaço Pra dez anos de pessoas Andarem juntas Quatro pessoas Numa sala Numa mansão É muito pouco Querendo ou não Tipo, se você for ver Se você for colocar o pessoal ali Entre os móveis Que tem ali Eles enchem de sofá Cadeiras, etc Não cabem todos os players ali Essas coisas que às vezes acontecem É de propósito às vezes Tanto é que não tem muitos combates Nas salas apertadas É mais armadilho Tipo assim Ah, vamos selecionar Quem consegue ficar lá de dentro E o resto fica lá de dentro Eu sei que você ainda não chegou em Raph Mas pega a última dungeon de Raph Pra você ver qual é o problema Isso é muito comum Isso é coisa de salas muito pequenas Em muitas dungeons Muitas dungeons mesmo Eu já aumentei o tamanho Quando eu me estrei Porque era muito pequeno Era complicado de andar De combater De ter uma filha legal do mapa, sabe Agora o contrário também Tendo esse problema agora em Kingmaker É a dungeon muito grande A dungeon do gigante Cada quadrado são Sei lá Cinco quadrados Quando vai pro Rovinte Aquele festival assim Cada sala é uma aba do Rovinte Que eu tô refazendo A dungeon de Kingmaker Lá da terceira aventura Porque o mapa Tipo assim Se eu for aumentar o mapa Pra caber no Rovinte A resolução Não dá pra enxergar nada Aí eu tô refazendo do zero O mapa do dungeon todo Isso é uma coisa Que eu tenho problema Com o Jade Regent, cara Os mapas de Jade Regent São lindos Eles são todos trabalhados Artísticos Cheios de detalhezinho Só que tem um monte de espaço Que eles ocupam com detalhe Tipo, sei lá Uma bordinha Uma firula Que não é do mapa em si, sabe É uma coisa pra deixar bonito A estética do mapa em si Mas é horrível de usar isso No Virtual Tabletop Eu fico pequenininho Um mapa olhido no meio É bem complicado Bem, gente Vamos terminar por aqui? Vamos? Bora Boa noite pro pessoal da stream Boa noite pro pessoal Que seguiu a gente hoje Valeu, gente Pede pro Fael cortar a transmissão Por favor Valeu, gente Boa noite Obrigado a todos Boa noite 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 Legenda Adriana Zanotto